Olha que lindo que está isso aqui. É um sonho para nós, nós vamos ter o melhor teatro do interior do estado de São Paulo, mais moderno, mais acessível, um teatro que há muito tempo está parado, o centro das artes já há muitos anos está fechado. E nós, desde quando assumimos a prefeitura, antes mesmo na execução do nosso plano de governo, tínhamos estabelecido aqui como uma prioridade, e essa prioridade está sendo alcançada. A nossa previsão é para a entrega no aniversário da cidade no dia 14 de dezembro. São mais de 15 milhões de reais de investimento que o governo municipal está fazendo aqui. Acesso à cultura é uma das prioridades, inclusive, no desenvolvimento das nossas crianças, ou seja, tem a ver também com a política da infância na cidade, com a política da criança na cidade. Então, essa cidade que se desenvolve, investe em cultura, investe em educação e melhora a condição social, sem dúvida nenhuma, é importante para a gente poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. E sempre que a gente está, às vésperas de abrir um espaço cultural, isso é um motivo de muita alegria. Infelizmente, poucos espaços se abrem no Brasil para a cultura. E a gente poder dizer, estamos abrindo um espaço cultural, que tem duas salas de espetáculo, uma galeria de exposições, um espaço de convivência para o artista, isso é motivo de extrema alegria para a gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto